Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento do canal do Sommelier. Hoje eu vou explicar pra vocês qual a diferença de um champanhe para um espumante. Você sabia que há muitas diferenças? Todo espumante é um champanhe, mas nem todo champanhe é um espumante. Vamos entender melhor. Esse daqui é um champanhe. Ele é da região demarcada lá da França, na região de champanhe. E aí essa demarcação faz com que os produtos dessa região são reconhecidos como champanhe. Leva o mesmo nome homônimo da região, região de champanhe. O restante no mundo vai ser basicamente espumante. Por exemplo, esse da Itália aqui é um espumante. O Ferrari foi fundado em 1902, bem anterior à legislação de champanhe, que foi a partir de 1929. Mas mesmo assim ele é considerado como um espumante. Outro método também da Itália, o haste, que é um processo que deixa mais residual de açúcar, que é um produto que tem doçura, também é um espumante. Mas ele é feito de formato diferente do champanhe, se interrompendo a fermentação. E aqui tem um clássico espumante brasileiro, que é uma das bebidas mais conhecidas do Brasil, até mais do que o vinho. É famoso por ser fácil de degustar, bem agradável. Você pode acompanhar num churrasco, num café da manhã, um brunch. Tá muito na moda você tomar espumante no café da manhã. Então basicamente essa é a diferença. Todo champanhe tem que ser da região de champanhe na França. Os demais são considerados espumantes. Na Espanha também tem os cava, que é o mesmo processo de um champanhe, mas na Espanha leva o nome de cava, que significa cave. Na Alemanha já é seque, também é o mesmo espumante. E assim sucessivamente nos demais países acaba levando um nome semelhante a espumante, mas não pode levar o nome de champanhe. Por isso essa dúvida de alguns clientes quando pedem o vinho. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.